Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando continuidade aos vídeos de inspeção em balo, kit de carainaz para a Chineray Voang Liberty 50, para a nossa cliente Eneda, ela que é da Bahia. Por ter realizado a compra aqui no Guarani Auto Peças, a gente vai estar mandando de brinde, é uma caneca long drink personalizada do Guarani Auto Peças, brinde presente para a nossa cliente aí. Aqui, juntamente, ela recebe um panfleto mostrando sobre a seriedade da nossa loja e também todas as marcas que a gente trabalha. Também vai ser enviada para a cliente a descrição de conteúdo referente ao produto e valor. E aqui também o panfleto da promoção Cliente Satisfeito Guarani Auto Peças, que convida a cliente Eneda a participar. É só gravar um vídeo no recebimento do produto, abertura da caixa de posto do panfleto, dizendo e mostrando que pesquisou na internet, encontrou no Guarani Auto Peças com o melhor preço, confiou, pagou, chegou, tudo em ordem, que nos qualifica positivo e indica perante a internet, a cliente ganha 10% de desconto na próxima compra. Agora tudo aqui vai ser embalado, vai ser adicionado junto aos produtos, vão passar para o plástico micro PVC para impedir que empoere, mancha, arranhe e estrague, depois plástico bolha até seguir para a caixa final de finalização, tá bom? Sabemos que entre o cliente e o Guarani Auto Peças, a empresa de transportes é os Correios, eles estão muito atarefados ultimamente, então a gente vai fazer o possível aqui para fazer uma boa embalagem de entrega para a cliente, que ela receba rápido e em bom estado, mesmo da forma como está saindo aqui da loja, tá bom? A cliente vem recebendo os vídeos de modo online pelo Guarani Auto Peças. A cliente vem recebendo os produtos, a cliente vem recebendo os produtos, a cliente vem recebendo os produtos, a cliente vem recebendo os produtos,